O Módulo Obras 2.0 no Sistema CIMEC foi criado para tornar mais eficiente o monitoramento das obras pactuadas com o FNDE, desde a contratação até a conclusão do objeto pactuado. Após a pactuação do termo de compromisso, o gestor público torna-se o responsável junto ao FNDE pela utilização dos recursos repassados e pela execução do objeto pactuado, que pode incluir obras, móveis, equipamentos e outros. Dentre as diversas obrigações a serem cumpridas pelo gestor público, destacam-se fornecer informações sobre o andamento da obra mensalmente no CIMEC, designar o responsável técnico pela fiscalização da obra, engenheiro ou arquiteto, o qual deverá ser devidamente cadastrado no Módulo Obras 2.0 do CIMEC, sendo ele também responsável pelas informações e dados inseridos. Concluir os objetos do convênio e ou termo de compromisso, destinando recursos financeiros próprios, caso os recursos transferidos pelo concedente sejam insuficientes, e mantendo a perfeita conformidade com os projetos aprovados. Manter registros contábeis específicos para acompanhamento e controle do fluxo de recursos recebidos, destacando a receita, a contrapartida, as aplicações financeiras e os respectivos rendimentos, assim como as despesas realizadas. Atentar para a vigência do contrato durante o período de execução da obra até o seu recebimento definitivo, tanto do instrumento pactuado com o FNDE, quanto do contrato firmado com a empresa executora dos serviços. Ter ciência de que se sujeitará à instauração de tomada de contas especial, caso não cumpra com o pactuado. Para garantir que não ocorrerão falhas ou inadequações no recebimento licitatório ou na fiscalização da obra, o gestor público deve formar uma equipe de profissionais capacitados. Sendo assim, a equipe técnica de assessoria para as ações de gestão pública deverá contar com assessoria jurídica, assessoria técnica de engenharia e arquitetura, assessoria contábil e apoio administrativo. A assessoria jurídica prestará esclarecimento sobre o acordo financiado, o procedimento licitatório, o contrato com a empresa construtora e o recebimento dos serviços acordados. A assessoria técnica, composta por arquitetos e engenheiros credenciados a seus conselhos, será responsável por acompanhar a execução, ou seja, verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e serviços executados, bem como a inserção de informações da obra no CIMEC Obras 2.0. A assessoria contábil acompanha e gerencia os recursos repassados e todos os pagamentos feitos à empresa contratada. O apoio administrativo será responsável por administrar as atividades gerais da prestação de contas, como preenchimento e inserção de documentos no CIMEC, dentre outras. Legenda Adriana Zanotto